Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. No vídeo de hoje eu trago o Terremoto San Andreas, que é um filme de 2015 que conta com o Duane da Johnson Rock. Lembrando que esse filme está passando na TV aberta no dia de hoje, então se você tiver esse filme na TV aberta, depois de deixar a pergunta desse vídeo aparecendo no nosso canal, já se inscreve aqui embaixo e ativa o sino de notificações para não perderem os próximos vídeos, que eu trago aqui sempre às 3 horas ou 1 hora diariamente. Também lembrando que meu canal de games está na descrição, corre lá e se inscreve lá também que vai ajudar bastante. Sem mais enrolações, partiu para o vídeo. Terremoto, a falha de San Andreas, ou no título original San Andreas, é um filme ex-talentista de generos ação e aventura catastrófica realizado por Brad Payton e escrito por Alan Loeb, Carlton Hughes, Cary Reyes e Shai Reyes, baseado no argumento original de Jeremy Pesmore e André Fabricio. Foi protagonizado por Duane Johnson, Carla Gugino, Alexandre Daddario e Paul Giamatti. O filme foi lançado no Brasil em 28 de maio de 2015 e nos Estados Unidos em 29 de maio, já em Portugal no dia 18 de junho do mesmo ano. San Andreas foi exibida em 3.700 salas de cinema, incluindo um total de 3.200 locais em 3D na América do Norte, com arrecadando mundialmente mais de 473 milhões de dólares contra um orçamento de apenas... apenas 110 milhões de dólares. San Andreas teve recepção por parte da crítica especializada, mista, com base em 36 avaliações profissionais, alcançando uma pontuação de 41 barra 100 no Metacritic. E no Rotten Tomatoes o filme tem uma classificação de 50% com o consenso de San Andreas. Tem um grande elenco e efeitos especiais pendentes, mas no meio de todos os sentidos quebrantados da destruição, os imaginados do filme em enredo provam-se menos do que estruturalmente sólidos. As filmagens aí tiveram início... Na verdade, em 18 de dezembro de 2013, a revista Bariate relatou que o filme seria gravado pelo estúdio Village World Show Studios em Gold Coast, na Queensland, Austrália, e a produção começou em abril de 2014 em Queensland, incluindo os locais Ipilish e Brisbane. Já em 20 de março de 2014, foi anunciado que a produção do filme Goddess of Egypt já tinha começado na Austrália e a DC Anders começaria logo após. Já em 16 de abril de 2014, Johnson tuitou as fotos do treinamento para o filme e as filmagens começaram em 22 de abril de 2014 na Austrália e logo após em Los Angeles, Bakersfield e San Francisco. Já em 12 de maio, as filmagens aconteceram em Lockyer Valley entre 10 e 11 de maio e a filmagem... Chegamos ao final de mais um vídeo. Lembrando que se você tiver gostado desse vídeo, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sino de notificações para não perderem os próximos vídeos que eu trago aqui diariamente. Lembrando que todo dia tem sobre a TV aberta aqui no canal. Também lembrando que meu canal de game está na descrição. Corre lá, se inscreve lá. Sem mais enrolações, eu espero vocês aí no próximo vídeo. Então, até o próximo vídeo. Tchau!